Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Hoje eu vou explicar para você uma forma simples e rápida de como você faz para identificar a classe ideal de qualquer carro aqui no Forza para você levar para suas corridas no modo online e no modo campanha também. Para quem é novo no Forza, cada carro tem sua classe ideal. Então a gente tem que seguir um padrão de parâmetro para identificar em qual classe devemos colocar determinado carro. Hoje eu vou utilizar como exemplo esse Corvette aqui, mas a teoria você pode utilizar em qualquer outro carro. Eu tenho essa tabela aqui que mostra o padrão das classes mais utilizadas aqui, tanto no modo online e modo campanha no Forza Horizon. Então quando você for escolher o seu carro e você quer configurar ele, você tem que levar em consideração que por exemplo um Fusca não dá para me levar ele para a classe S2. A não ser que você só queira andar em linha reta, porque a gente tem que respeitar o nível de aderência e de potência. E o mais importante é o nível de aderência, que é esse último acelerações GS laterais. O carro da classe B, classe A, S1 e S2, tem os seus próprios números de acelerações GS laterais. E eu estou passando para você aí o mínimo para os carros terem uma aderência. Eu vou te mostrar no jogo como que você identifica esses números. E você está vendo que cada classe tem o seu peso ideal e a sua potência ideal. Lembrando que não precisa ser idêntico, tá? Muitas vezes o seu carro pode ser um pouco mais pesado e ter um pouco mais de potência. Ou pode ser um carro que tem menos potência e pode ser um pouco mais leve. Ou um carro que tem muita aceleração GS lateral, que é o nível de aderência, e pode ter pouca potência ou um pouco mais pesado. Hoje a gente vai utilizar o Corvette como exemplo e eu quero colocar ele na classe S1. E observando aqui na nossa tabela, um carro da classe S1 tem uma potência de 891. Então, na casa de 800 de HP, o peso é na média de 1.190, 1.200 quilos. Tem carro que tem até 1.300 quilos e é muito bom. E as acelerações GS laterais, para mim, é o mais importante. Para você que é iniciante, a gente vai priorizar. Primeiro, colocar o nível de aderência, que é a aceleração GS laterais. E depois a gente foca na potência. Para você não reclamar que o carro não vira. Então, eu vou entrar aqui em aprimoramentos e tonagem, aprimoramento personalizado. Eu sempre gosto de começar aqui na conversão, troca de motor. Aqui a gente tem várias opções, tá? Você pode testar qual que é a melhor. Eu gosto de testar uma por uma. Eu já sei que o V12 é um motor muito bom, porque ele é um motor mais leve. E para a classe S1, eu achei ele super interessante. E olha só, a gente tem uma tabela ali onde mostra velocidade, controle, aceleração, arrancada, frenagem e off-road. Só que eu não gosto de olhar essa tabela. Ali embaixo tem um botão Y, que eu consigo alterar essa visão aqui. E eu gosto de olhar isso aqui, ó. Potência, peso e aperta Y novamente. E você vai ver ali embaixo acelerações GS laterais. Olhando na tabela, o nosso carro da classe S1 precisa estar na casa de 800 cavalos de potência, 800 HP. O peso na casa de 1.200 quilos. E acelerações GS laterais a 97 km por hora, 1,30. E a 193 km por hora, 1,53. Então a gente vai colocar peças de motor para o nosso carro chegar na casa de 800 de potência. O nosso carro está com 750 ainda. E aqui nas acelerações GS laterais, o nosso carro está bem baixo, né? Na nossa tabela, a 97 km por hora, ele precisa de 1,30. E aqui está 1,12. E a 193 km por hora, o nosso carro precisa de 1,50 mais ou menos. Lá está 1,53, mas até 1,50 é bom. E aqui está 1,23. Eu gosto de priorizar primeiro a aderência, tá? E eu não recomendo ficar olhando esses números aqui. Eu recomendo você olhar a potência, peso do carro. E principalmente acelerações GS laterais, que vai determinar o nível de aderência. E se a gente olhar aqui as acelerações GS laterais desse carro, a 97 km por hora, 1,12. E a 193 km por hora, ele tem 1,23. E se a gente for olhar na nossa tabela de referência, ele está no nível de aderência do Golf, né? Então esse carro seria um bom carro classe A. E tem como colocar esse carro na classe A? Eu vou te mostrar agora. Mas primeiro, vamos colocar esse motor V12. Outra coisa importante aqui, que 99% dos carros, principalmente quem está iniciando no jogo nas configurações de tonagem, que é um carro fácil de controlar, você tem que colocar a transmissão nas quatro rodas. Isso é uma característica deste jogo, desde o Forza Horizon 2, os jogadores mais experientes fazem isso. Porque nem todo carro vai funcionar bem em tração traseira, que é no caso os RWD. Então entra aqui em troca de conjunto de transmissão e coloca a transmissão nas quatro rodas, que é a WD. Isso vai fazer com que toda a potência do carro seja melhor distribuída. E a gente vai fazer uma configuração de tonagem depois que colocar as peças, que a gente vai jogar a maioria dessa potência para a roda traseira. Então coloque a transmissão nas quatro rodas no seu carro. A gente tem aqui a aspiração, que no caso desse carro, por enquanto eu não vou colocar. Eu só coloco o turbo, quando eu vejo que o meu carro chegou no nível de aderência ideal, eu venho aqui no turbo e vejo que se dá para colocar ou não. Por enquanto eu não vou colocar. Nós temos aqui o kit de carroceria. Vamos entrar aqui. Aqui na maioria das vezes o kit de carroceria, ele dá mais aderência para o nosso carro, tá? Eu vou apertar o botão Y aqui e a gente sabe que a gente olha o nível de aderência na aceleração em GS lateral. Sem esse kit de carroceria, a 97 km por hora ele tem 1,11 e a 193, 1,22. E quando eu coloco o kit de carroceria, a 97 km por hora ele fica 1,14 e a 193 km por hora 1,27. Mas o nível de aderência dele ainda está longe de um nível de classe S1. No caso desse carro para classe S1, eu vou colocar. Se ele fosse para classe S1, eu não colocaria, porque ele ia ficar um pouco pesado. Mas como esse carro vai ser para classe S1, dá para a gente reduzir o peso dele. Então eu vou colocar aqui, né? Porque melhorou a aderência do carro. A gente tem aqui a parte de aerodinâmica e aparência, que é o para-choque do Forza e o aerofólio do Forza também. Esses dois, eles ajudam muito no nível de aderência do carro. Então se você sente que o seu carro precisa de mais aderência, você coloca aqui. Então vamos entrar aqui. No caso do nosso carro aqui, ele só tem a opção de aerofólio. Então vamos entrar aqui. Se a gente aperta o botão Y, no caso do aerofólio aqui, como ele mexe na questão de aderência, a gente vai olhar acelerações GS laterais. E se eu colocar o aerofólio aqui, você vai ver que melhorou um pouco. O do Forza também tem o mesmo nível de aderência. Geralmente o aerofólio do Forza é melhor do que os aerofólios que vêm alternativos. No caso desse carro aqui, ele tem o mesmo nível, o aerofólio da Street Hunter tem o mesmo nível do aerofólio do Forza. Então eu vou colocar o da Street Hunter, que combina mais com o carro. A gente tem a opção de tirar o aerofólio, só que a gente não ganha aderência. E nesse caso aqui, a gente ganha olhando ali nas acelerações GS laterais, que ainda não chegou ainda no nível ideal do nosso carro. Mas vamos colocar. Aqui a gente tem pneus e aros, que influencia também no nível de aderência do carro. Então vamos entrar aqui, compostos de pneus, que é muito importante. A gente tem várias opções aqui de compostos de pneu. O pessoal geralmente coloca um pneu aqui. Ah, vou colocar um pneu de corrida. Só que a galera não tem a estratégia que os jogadores mais experientes têm, que é o nível de aderência do carro. Isso aqui que é importante olhar. Esquece, não dá muita moral, tá? Você pode dar até uma moralzinha, mas não prioriza tanto esse nível de controle, aceleração, arrancada, frenagem, velocidade. Olha mais o nível de potência do carro, o peso que ele tem. E acelerações GS laterais, que no caso do pneu, a gente tem que olhar isso. Então a gente tem aqui o pneu Sleek, que dá a 97 km por hora 1,25. E a 197 km por hora 1,45 chegou próximo, né? Esse outro pneu aqui que tem a logo do Force é a mesma coisa. Esse pneu aqui também tem o mesmo nível de aderência. Aqui a gente tem um pneu Sleek de corrida, que melhora um pouco mais, mas os números não aparecem. E aqui a gente tem um pneu que é muito bom, que é o pneu de Rally, que é um pneu mais utilizado, porque esse pneu, além de ser bom na chuva, ele tem um nível de aderência legal. Repara que nas acelerações GS laterais, a diferença desse pneu de Rally para o pneu Sleek, a diferença de desempenho não é tão grande, tá? Se eu colocar o pneu de Rally, eu não vou perder tanto nível de aderência. E qual que é a sacada aqui? Quando eu aperto o botão Y, quando eu coloco aqui o pneu Sleek, você está vendo que o nível do nosso carro está S1, 8,67. Se eu coloco Sleek de corrida, ele sobe mais ainda, 8,75. E se eu coloco o pneu de Rally, ele vai para 8,48, ou seja, o nível caiu. E quando o nível cai e eu não perco tanta aderência, o que acontece? Eu posso colocar mais peças. Você está vendo que com esse pneu Sleek de corrida, o nível dele sobe muito. Aí não dá para eu colocar peças de motor, não dá para eu colocar uma suspensão, que ele vai chegar no seu limite de classe S1. Aí você me pergunta, Muka, por que eu não coloco esse carro na classe S2? É só você olhar aqui nas acelerações GS laterais, E você comparar com a nossa tabela, acelerações GS laterais de um carro S2 a 97 km por hora é 1,76. E a 193, 2,24. Se a gente colocar um pneu Sleek de corrida nesse carro e ainda reduzir o peso dele, ele não chega nem perto do nível de aderência de um carro S2. Você pode até correr com ele lá, porém, ele não vai conseguir acompanhar os carros, principalmente nas curvas de alta velocidade. Então, nesse caso aqui, desse carro, a gente pode colocar esse pneu de rally aqui, porque a gente pode colocar outras peças até ele chegar no nível de aderência bacana. Vamos colocar esse pneu de rally. Aqui a gente tem largura de pneu dianteiro, que a gente raramente mexe aqui. A gente não coloca, a gente geralmente coloca largura de pneu traseiro. No caso desse carro aqui, talvez a gente vai ter que colocar, se caso ele não chegar no nível de aderência que a gente quer. Por isso que eu estou trazendo esse carro aqui como exemplo. Não vamos colocar no momento. Vamos aqui, largura de pneu traseiro. Vamos entrar aqui. Largura de pneu traseiro, quando o carro é tracona as quatro rodas, se você olhar aqui, se eu colocar aqui o último, que é a maior largura de pneu, o que acontece? O nosso nível S1 vai baixar. Baixou pouco, né? Muitos carros baixam muito. Se eu deixo o original, fica S1 848. Se eu desço e coloco o máximo, fica 847. Então, além do nosso carro abaixar o nível S1, se eu aperto o botão Y aqui e olha as acelerações de S laterais, dá para a gente ver que melhorou muito. Se eu deixo o original, 1,20 e 1,39. Se eu colocar largura no máximo, 1,23 e 1,43. Você viu que a diferença foi muito grande e o nível do carro baixou. Então, eu vou colocar. Está chegando próximo do número que a gente quer. Por enquanto, eu vou sair daqui. Você vai entender a lógica. Agora, a gente vem aqui em conjunto de transmissão. Aqui, a gente tem vários estilos de marcha, né? Geralmente, por exemplo, eu coloco aqui uma 10 marchas nesse carro, às vezes, quando eu quero descer o nível. Então, aqui é mais estratégia, tá? Se você quer baixar o nível do carro, se você quer um carro com a transmissão de 7 marchas. Tem gente que acha que, ah, quanto mais marchas, melhor. Não, até 6 marchas está muito bom. O negócio é que, às vezes, a gente coloca um carro com 7 marchas, porque, às vezes, o nível dele abaixa para a gente colocar outras peças. Mas, se você quiser colocar e configurar, pode ficar à vontade. Lembrando que, provavelmente, já vai estar aí no canal um vídeo onde eu falo só sobre transmissão de marcha, que é um conteúdo bem bacana para você se aprofundar mais sobre isso aqui. Por enquanto, eu vou deixar a original, que desse carro é muito bom. Geralmente, quando você coloca a transmissão nas 4 rodas, já vem uma transmissão de 6 marchas. A gente tem a linha de transmissão. A linha de transmissão, ela ajuda a reduzir o peso do nosso carro. E quanto mais leve é o nosso carro, melhor fica para você controlar ele e melhor fica para ele ganhar velocidade, porque ele não precisa carregar mais peso, né? Você diminui o peso, fica mais fácil para ele acelerar e mais fácil para ele fazer curvas. No caso desse carro aqui, a gente pode colocar. Às vezes, eu não coloco quando o nível sobe demais. O nível S1 desse carro aqui está 847. Quando eu coloco, vai para 848 e reduzir os 5 kg. Agora, se ele fosse para 860, 70, reduzindo 5 kg, eu não colocaria. Como reduziu 5 kg e aumentou apenas o nível, a gente pode colocar. Aqui tem um diferencial, que é muito importante a gente colocar, porque aqui a gente vai fazer a distribuição de potência, jogando mais potência para a roda traseira, porque o nosso carro tem transmissão nas quatro rodas, para ele ter uma característica de carro tração traseira, mas com a distribuição de potência para a dianteira também, para ele ficar mais estável, principalmente na arrancada. Então, a gente pode colocar. Aqui a gente tem plataforma e controle, que também mexe nessa questão de aderência do carro, de manobra. Vamos entrar aqui. A gente tem freios, que reduz o peso do carro. Se a gente apertar o botão Y aqui, você está vendo que ele reduziu 13 kg aqui, quando eu coloco esse freio esportivo. Esse aqui reduz mais ainda, quando eu coloco freio de corrida. Só que nesse caso, eu vou colocar só o esportivo como exemplo. A gente tem molas e amortecedores, onde dá para a gente mexer na flexibilidade do carro. Às vezes dá para a gente colocar, às vezes não. Nesse caso desse carro aqui, a gente pode colocar, porque ele aumentou apenas o nível do carro. A gente tem barras estabilizadoras, que deixam o carro mais flexível. Um carro melhor para entrar nas curvas. Então, a gente sempre coloca, porque além dela diminuir o peso do carro, ela deixa o carro mais de boa, com a dinâmica legal para você andar. Então, vamos colocar. Reforço no chassi, a gente só coloca, por exemplo, nosso carro foi para a classe S2, e ele não é bom na classe S2. A gente aumenta o peso dele, e o nível dele cai. Nesse caso aqui, a gente não coloca, porque isso aqui serve mais para dar uma certa estabilidade no nosso carro. Mas como o nosso carro é um carro tracendo as quatro rodas, ele já tem bastante estabilidade. Então, nesse caso, eu não coloco, porque isso aqui aumenta muito o peso. A gente tem redução de peso, que é um dos últimos itens que ajuda no nível de aderência do carro. Então, a gente vai entrar aqui. A gente tem vários estágios aqui. Esse aqui tira 41 kg, esse tira 144 kg, e esse tira 307 kg. Repara que quanto mais eu vou aumentando aqui, mais o nível do nosso carro sobe, tá? E como aqui está reduzindo o peso, eu recomendo apertar o botão Y para você ver o nível de aceleração GS lateral do nosso carro. Olha só, agora ele está com 1,28 a 97 km por hora, e 1,53 a 193 km por hora. E se a gente for olhar a nossa tabelinha, a 97 km por hora, o nosso carro tem 2 a menos de aceleração GS lateral, e a 193 km por hora, o nosso carro tem 1,53, que deu certinho com o nosso exemplo aqui do Ford GT da nossa tabela. Então, eu vou colocar aqui. Se mesmo fazendo a configuração, você perceber que o seu carro ainda não está bom de curva, você pode entrar aqui em pneus e aros, você pode vir aqui em largura de pneu dianteiro, eu posso aumentar aqui, eu estou aumentando o tamanho da largura do pneu dianteiro, aí você tem vários estágios, você pode ir escolhendo os estágios aqui, olhando acelerações GS laterais. Você está vendo que colocando esse pneu aqui, o 295, eu cheguei a 97 km por hora, 1,30. E ele aumentou a 193 km por hora, 1,56. E comparando com a nossa tabela, a 97 km por hora está muito bom, 1,30. E a 193 km por hora, ele está melhor do que o Ford GT. Ou seja, esse carro nosso, ele consegue fazer curvas de alta velocidade com um pouco mais de aderência comparado com o Ford GT. Então, olhando a nossa tabela, o nosso nível de aderência está ótimo. Não precisa mexer mais em nada aqui para melhorar a aderência do nosso carro. Agora, a gente tem a parte do motor, porque o nosso nível de aderência já está ok, está muito bom. Vamos entrar aqui. Tem a entrada aqui. Aqui, você pode apertar o botão Y para a gente ficar olhando aqui o nível de potência dele, se ele chega próximo dos 800 cv, que são os 800 HP. Então, eu vou colocar aqui, ele foi para 759 de HP. A gente tem o coletor de admissão. Você pode apertar o Y aqui, você pode olhar, foi para 771. Sistema de combustível, 785. A gente tem a ignição aqui também, 796. A gente tem aqui válvulas também. Se você quiser, você pode fazer comparações. Por exemplo, eu posso colocar essa válvulas aqui. Olha, ele bateu 806 de HP. Nível S18, 898. Aí, eu posso voltar e olhar outras peças. Cilindrada, por exemplo. Aperto Y, 815 já é melhor, só que ele foi para 899. Eu posso vir aqui em pistões também e olhar aqui. Aperto Y, ele foi para 809, só que ele está 898. Nesse exemplo, eu vou colocar esse aqui, porque dá para a gente colocar outras pecinhas. A gente tem aqui arrefecimento de óleo, que é muito importante você prestar atenção na hora de colocar. Vamos apertar o botão Y aqui. Se eu colocar arrefecimento de óleo, eu ganho 6 de potência. Porém, o peso aumenta 7 quilos. Então, não compensa a gente colocar, porque o peso aumentou 7 e a potência aumentou só 6. Agora, por exemplo, se eu colocasse essa peça, se eu ganhasse 10 de potência e 5 quilos, aí compensava. Agora, se eu ganhasse 10 quilos a mais e 5 de potência a mais, aí não compensa. Então, é bom você ficar de olho nesses detalhes. Então, essa peça aqui não vale a pena a gente colocar. Vamos imaginar que dá para você colocar outras peças. Aí sim, dava para a gente dar uma espiada se vale a pena a gente colocar a aspiração, né? Mas, nesse caso desse carro, se eu colocar a aspiração, ele vai para a classe S2. E não compensa colocar esse carro na classe S2, porque a gente sabe o nível de aderência da classe S2 é 1,76 e 1,24. E o nosso carro está 1,30 e 1,55. Ou seja, o nosso carro em alta velocidade não vai conseguir acompanhar ninguém nas curvas, principalmente os carros bons da classe S2. Sem contar que o nível de potência do nosso carro também está bem baixo, né? Mesmo colocando esse turbo aqui, ele está 938 HP. E o Paganizonda do nosso exemplo está 1,191. O nosso carro pode até chegar nesse nível de potência, mas ele não vai conseguir virar nunca. Então, é por isso que é bom você seguir essa tabela na hora que você for fazer seus carros. Então, não dá para a gente colocar isso aqui. Você está vendo ali que o nosso carro, o nível dele S1 está 8,98. Então, dá para a gente colocar outras peças nele. Eu gosto de priorizar peças que reduzem o peso do carro, porque assim melhora a velocidade máxima dele, porque não vai puxar muito o peso e o nível de aderência também. Então, eu posso entrar aqui em pneus e aros. A gente tem essa peça aqui, que é estilo de aro, que pode dar a reduzida no peso do carro. Principalmente essa primeira parte aqui, que tem muito estilo de aro aqui leve. Essa aqui, por exemplo, reduz 16 kg e o nosso carro completa a classe S1-900. Eu posso buscar aqui outros estilos de aro que tem esse nível de redução de peso, o que eu acho mais legal. Eu gosto muito desse aqui, então eu vou colocar. Então, o nosso carro está completo. Você pode voltar e instalar a configuração. Aqui a gente clica em instalar e se você testou o seu carro e você desconfia que dá para melhorar ele, você pode entrar aqui sem precisar perder as configurações que você fez. Você pode entrar de novo aqui. Por exemplo, eu quero testar outra peça de motor. Vamos entrar aqui nessa parte de motor e vamos imaginar que eu quero colocar cilindrada. Vou colocar cilindrada. Ele foi para a classe S2-903, então vou ter que tirar outra peça. Eu coloco essa peça de cilindrada. Aí eu venho aqui e tiro essa peça de pistão e eu estou vendo que o nosso carro foi para a classe S2-901. Aí que entra a estratégia de alguns jogadores que eu vou te explicar. Eu vou colocar essa peça. Vamos imaginar que a gente quer colocar ela. Aí eu quero, de alguma forma, baixar o nível do nosso carro. Você pode vir em pneus e aros. Você pode entrar aqui em estilo de aro. A gente pode escolher aqui, por exemplo, aqui geralmente tem um estilo de aro mais pesado. Aqui também tem. Por exemplo, deixa eu achar aqui um pesado. A gente tem esse aqui que tem 32 kg. É muito pesado. Esse aqui aumenta 8 kg. Está vendo? Aumentei 8 kg e ele foi para a classe S1. Eu posso colocar. Se caso ele ainda está na classe S2, você pode vir aqui ao tamanho do aro e aumentar o aro. Porque aí você abaixa o nível para a classe S1. É uma estratégia que a gente utiliza para abaixar o nível do carro. Tem muita gente que aumenta o aro por causa da estética. Mas quem gosta de fazer corrida faz isso apenas por estratégia. Mas nesse caso nosso carro não precisa porque a gente já colocou uma roda pesada e o nível dele abaixou. Então aqui eu posso voltar aqui e mandar instalar. Aí você para nessa tela aqui para você comparar se realmente valeu a pena. Será que compensou a gente fazer essa alteração aqui? Porque de peso a gente ganhou 8 kg. E de potência a gente ganhou apenas 6 kg. Então no caso para a gente não compensa. Se fosse ao contrário compensa. Se o carro tivesse ganhado mais potência do que peso no meu caso eu acharia interessante. Mas nesse caso eu não acho interessante. Então você pode fazer combinações de peças e chegar nessa tela aqui e fazer uma comparação para você ver se você teve uma melhora ou não. Caso você não teve melhora é só você clicar em cancelar. Você aperta o botão para voltar e você vem aqui abandonar a configuração. Aí o nosso carro vai permanecer com as peças que a gente tinha colocado antes. Então isso aqui é uma forma legal para você comparar combinações de peças diferentes. Lembrando que eu vou trazer mais um vídeo de como que você faz para copiar as peças de qualquer jogador olhando pela vitrine dos jogadores. Você pode olhar a minha vitrine ou de qualquer outro jogador que você acha que é bom que você conhece. E você pode copiar as peças dele. E a configuração de tunagem eu vou te mostrar o padrão como que você faz para ter um carro já bom. Um carro que a galera vai baixar e vai gostar. Vamos imaginar que você já está começando a entender sobre configuração de tunagem e você percebeu que esse carro aqui o nível de aceleração GS lateral dele é bem parecido com a classe A quando ele está sem peças nenhuma. E tem como jogar esse Corvette nosso na classe A. Tem muitos carros que tem como você abaixar o nível dele também e eu vou te mostrar agora. Olhando a nossa tabela a 97 km por hora classe A 1,13 e a 193 km por hora um carro classe A precisa de 1,25 de aceleração GS lateral. Então aqui eu posso entrar em aprimoramentos. A gente pode vir aqui em conversão. Aqui na troca do motor não compensa a gente colocar motor porque você está vendo que o nível S1 sobe demais. Aí quanto mais o nível sobe mais difícil vai fazer a gente colocar ele na classe A e o objetivo nosso é abaixar o nível dele. Então eu vou voltar aqui. Eu vou entrar aqui em troca de conjunto de transmissão e quando o carro você vai ter certeza que ele é bom a WD tração nas quatro rodas é quando você coloca a transmissão nas quatro rodas e o nível dele cai. Você está vendo que ele é classe S1 original 806 e quando eu coloco a transmissão ele vai para S1 801 e se eu apertar aqui o botão Y ele já está com a aceleração de S lateral ali bem próximo de um carro classe A. Eu vou colocar essa peça. Aqui no kit de carroceria eu não vou colocar porque sobe o nível sobe demais o nível do carro. A gente ganha aderência mas aí vai ficar difícil colocar ele na classe A. Vou voltar aqui. Outra pecinha que abaixa muito o nível do carro é quando você coloca aerofólio do Forza. É interessantíssimo. Esse carro aqui sem body kit a gente tem o para-choque do Forza que nesse caso aqui e em todos os casos o para-choque do Forza aumenta muito o nível foi para 809 S1 e o aerofólio do Forza ele abaixa o nível do carro foi para a classe A. Olha que legal. Por que foi para a classe A? Porque o aerofólio ele te dá mais aderência principalmente o aerofólio traseiro mas tem um lado negativo quanto mais downforce menos velocidade final. Então esse carro aqui eu usaria ele mais para uma corrida de circuito. Então eu vou colocar aqui será que tem mais peças que dá para a gente baixar o nível desse carro? A gente tem sim. Por exemplo pneus e aros composto de pneu será que o pneu de Harley abaixa o nível? porque eu sei que o pneu slick aqui aumenta muito o nível. A gente tem pneu de drift aqui mas se a gente for olhar acelerações GS laterais a 97 km por hora esse carro está com pouca aceleração GS lateral. Então esse carro em curva de baixa vai sair de frente não vai dar para segurar então não compensa. Eu vou olhar aqui o pneu de Harley vou apertar Y e eu estou vendo que ele foi para a classe A 790 e com ele original está a classe A 800 então compensa eu colocar esse pneu de Harley se eu for observar aqui acelerações GS lateral a 97 km por hora 1,16 e a 193 1,30 e se a gente for olhar a nossa tabela do Golf esse carro aqui tem muito mais aderência do que o Golf ou seja um carro top para corrida de circuito aquelas corridas travadas cheias de curva na classe A o nosso carro vai ser excelente. e se a gente aperta o botão Y aqui ó ele está um pouquinho pesadinho né então nosso carro é bom de manobra tem uma potência ok 495 de potência e aqui é 542 o nosso carro de potência está um pouco abaixo né e aqui em largura de pneu dianteiro eu não preciso colocar mais por quê? se eu colocar largura de pneu dianteiro vai subir o nível do meu carro e ele não precisa de mais aderência quando você atinge o nível de aderência do seu carro ele não precisa de mais beleza? não precisa colocar mais se preocupa em colocar potência ou redução de peso no caso desse carro aqui eu reduziria o nível de peso dele que está um pouquinho alto eu posso voltar aqui agora a largura de pneu traseiro a gente sabe que não aumenta o nível do carro quando ele atraciona as quatro rodas e se eu colocar aqui ele foi para 789 e ele estava 790 além da gente melhorar a aderência aqui olhando as acelerações e as laterais o nosso carro está monstro de aderência ele abaixou o nível para a gente colocar outras peças se você quiser você pode colocar uma redução de peso um aro menor a gente tem largura de pista aqui também se aumentar aqui ela ajuda o carro no nível de aderência eu posso colocar isso a gente pode vir aqui por exemplo achei o meu carro um pouquinho pesado cara a gente pode colocar aqui barras estabilizadoras que é muito importante a gente pode colocar redução de peso aqui tentar chegar olha aqui já foi para esse 1 então dá para a gente colocar só menos 41 quilos e aí ele está ainda 7,93 a gente pode priorizar aqui também colocar suspensão uma redução de peso aqui não dá para não colocar tudo eu coloco aqui também ele está 642 a gente pode vir aqui ver se dá para colocar outras peças de motor está vendo que aqui aumenta ou então uma redução de peso então você vai fazer nessa brincadeira aqui até por exemplo eu já achei o nível de aderência do meu carro que está passando de bom agora eu faço as configurações aqui para achar as peças ideais para o nosso carro chegar no nível classe A bem bom de manobra vou falar assim bem bom de manobra ele está 7,99 agora eu posso vir aqui e colocar por exemplo uma redução de peso aqui de 7 quilos no aro pronto o nosso carro aqui ele está um carro classe A ele está um pouquinho pesadinho mas o nível da aderência dele é excelente aí esse carro aqui você pode usar estratégia por exemplo meu carro tem um nível de aderência absurdo eu posso usar ele mais para corrida de circuito ou corridas de velocidade onde tem bastante curvas então é dessa forma que você faz agora que a gente terminou as configurações do nosso carro a gente vai testar ele em algumas pistas porque o nosso carro a gente está fazendo para fazer corrida do modo campanha e corrida do modo online não é? então a gente tem que testar ele em alguma corrida para ver se realmente ficou bom então aperta o botão start vai aqui nesse online aqui no online você tem o modo rivais onde o pessoal treina e testa os seus carros depois eu trago um vídeo falando sobre o modo rivais para você beleza? deixa aí nos comentários vamos entrar aqui rivais do Horizon a gente tem aqui corrida de estrada e a gente tem aqui corrida de rua que é o nosso foco no momento a gente tem aqui corrida de rally também que você pode fazer comparações com outras peças por exemplo você pode copiar as peças de um carro que você gostou que é de rally e anotar os números de aceleração de esse lateral de potência e você tentar fazer outros carros que chegam nesse mesmo nível você está entendendo qual que é a ideia? você achou um carro bom de rally copia as peças dele anota os dados e tenta fazer outros carros com os números que chegam próximo não tem segredo lembrando que corrida de rally cross country o nível de aderência é totalmente diferente dos carros de corrida de velocidade e corrida de estrada depois eu vou trazer o vídeo aí de como copiar as peças e olhando a vitrine de qualquer jogador beleza? então no nosso caso vamos entrar aqui nessa corrida de estrada você pode testar o seu carro por exemplo aquele Corvette classe A ele é muito bom em corrida de circuito você pode testar aqui nas corridas de circuito para ver o tempo que ele vira se ele está bom de manobra tenho certeza que ele vai estar geralmente eu gosto de testar nessa pista aqui tem essa aqui no caso do nosso carro que a gente fez primeiro que é um carro da classe S1 eu preciso testar ele numa pista que tem uma reta longa e que tem bastante curvas que é o caso aqui porque no modo online geralmente cai duas corridas de circuito e uma corrida de velocidade ou duas corridas de velocidade e uma corrida de circuito quando cai muita corrida de circuito eu priorizo o carro que tem manobra quando cai muita velocidade é um carro que tem mais velocidade e menos manobra no caso do nosso Corvette eu gosto muito de testar nessa pista aqui porque além dela ter bastante curvas ela tem uma retinha bacana para a gente ver a velocidade máxima do nosso carro então eu vou clicar aqui para entrar a classe do nosso carro qual é? classe S1 vou clicar aqui o nosso carro já está selecionado então eu vou entrar aqui em configuração de tonagem e eu vou te passar a configuração padrão que você vai colocar no seu carro quando você configurar você pode colocar aqui a pressão do pneu na casa de 1,6 até no máximo 1,9 então eu deixo ali na média que eu coloquei aqui 1,7 por que a gente não está fazendo igual no Horizon 4 que a gente colocava 1,0? porque a gente testa os carros no modo rivais com vários tipos de configuração para a gente saber qual que é a melhor na maioria dos carros a gente não coloca uma pressão de pneu porque a gente acha que ficou bom não é porque a gente já testou várias vezes a gente tem uma comunidade onde a gente conversa com vários jogadores que é do competitivo que fala para a gente qual que é a melhor opção e nesse caso na maioria dos carros na casa de 1,6 até no máximo 1,9 aqui a gente tem uma escala de marcha que ela está bagunçada de propósito para a gente passar uma ideia porque essa parte aqui ela não é padrão lembrando que provavelmente já está disponível para você o vídeo onde eu falo só sobre a escala de marcha um vídeo completo aqui a parte de alinhamento o pessoal está utilizando muito de 0,0 0,0 em todos os lados até no máximo 1,0 na dianteira e 0,5 na traseira é o padrão que a galera está utilizando aqui convergência padrão também o caster também padrão barras estabilizador essa aqui é a melhor configuração desde o Forza Horizon 4 quando o seu carro está com o nível de aceleração GS lateral do jeito que eu te mostrei você está vendo que ali tem a tabelinha a 97 km por hora 1,30 e a 193 1,56 que é o nível que eu te mostrei na nossa tabela que você vai utilizar como cola provavelmente essa tabelinha aqui deve ficar lá na aba comunidade se você quiser baixar ela depois a gente tem molas você vai deixar desse jeito aqui a gente deixa o carro mais alto porque fica muito bom no Horizon os carros altos lá de prêmio de rally anda pra caramba e aqui está andando muito bem também mas se você quiser perder alguns milésimos e manter a estética do carro você pode deixar rebaixado se você quiser aqui a gente tem a parte de amortecimento lembrando que isso aqui é um padrão para o carro ficar bom se você quiser testar fazer algum tipo de alteração nunca melhorou quando eu coloquei aqui 6 ou 10 fica à vontade isso aqui é a parte padrão que o carro já vai sair bom a aerodinâmica é a estratégia por exemplo se a 97 km por hora o meu carro tinha 1,29 eu poderia aumentar aqui para tentar melhorar esse 1,29 para 1,30 ali no caso nosso ele estava 1,30 quando eu aumentei ele foi para 1,31 e você está vendo aqui que a 193 km por hora o nosso carro está 1,59 está muito alto o nível se você quiser você pode testar tirando toda a pressão aerodinâmica da roda traseira aí ele a 97 km por hora ficou 1,29 que é aceitável ainda muito mais baixo do que isso 1,27 já começa a complicar para o carro fazer curva e você viu ali que a 193 ele tem 1,54 que está muito bom ainda você pode testar por isso que é bom você pode correr com o carro testar outro tipo de configuração ficou bacana deixa do jeito que você achou melhor você tem a parte do freio como a gente não colocou freio de corrida não dá para mexer mas o padrão a gente joga na dianteira 60, 65 e a pressão a gente deixa do jeito que está se você perceber que está travando o pneu do seu carro você pode diminuir a pressão o diferencial esse que é o padrão quando o carro tem esse nível de aceleração de essa lateral pode utilizar esse diferencial aqui então esse é o padrão menos a parte de marcha a parte de marcha eu vou te explicar agora a gente vai olhar essa tabelinha aqui a gente tem a transmissão final a gente tem todas as marchas do carro aqui ó quarta, quinta e sexta e você pode olhar aquela tabelinha que está no cantinho ali também que a gente vai deixar ela no formato de escadinha primeiro a gente vai ver como é que o nosso carro está de arrancada a gente sabe que quando a gente vai largar o carro a gente sempre segura o acelerador a gente vai ver como é que ele está então vou clicar em iniciar aqui deixa eu ver como é que está arrancado do nosso carro se ele está arrancando bem se está gradual não está bom você viu que ele começou cortando giro isso não é legal então aperta o botão e dá restart então vou entrar aqui em configuração de tunagem vamos aqui nas marchas você viu que o nosso carro está com muita aceleração na primeira marcha então aqui não é bom tem que ser mais gradual se eu olhar naquela tabelinha ali a gente tem uma tabela de velocidade de 0 a 97 0 a 166 eu não olho muito aquilo mas a gente sabe que a gente tem aqui a direita aceleração se eu aumentar a aceleração e eu olhar naquela tabelinha do canto de 300 km por hora ele foi para 2,57 ou seja se eu aumentar a aceleração eu perco velocidade e se eu reduzir aqui para velocidade eu aumento a velocidade porém eu perco a aceleração então isso aqui é bem estratégico eu vou manter aqui essa configuração aqui de transmissão final em 3,67 mesmo e eu vou mexer aqui nas escalas de marcha porque eu posso regular elas então eu vi que a primeira marcha tem muita aceleração então eu vou reduzir aqui a aceleração vou tirar a aceleração e deixar mais velocidade eu vou deixar aqui na casa de 3,80 vamos ver o que acontece eu vou confirmar aqui e vou iniciar aqui a corrida novamente vamos ver como é que está a aceleração se ela está mais gradual ó você viu que ela estava mais gradual dá tempo de você por exemplo jogar a segunda marcha ficou bem melhor então eu sei que a primeira marcha está boa eu posso até dar uma diminuída aqui para 3,70 e testar novamente a segunda marcha ela está com muita aceleração ela nem está aparecendo na nossa tabelinha ali do canto se eu puxar ela para a velocidade ela vai começar a aparecer ela apareceu ali vou deixar ela aqui eu estou vendo aqui que a terceira marcha tem que estar legal mas a quarta aqui está com muita aceleração vou puxar ela a quinta também está com muita aceleração vou puxar ela até a sexta marcha sumiu eu vou jogar para a sexta aqui e vou puxar ela também puxei a sexta nosso carro está com 351 km por hora eu posso até puxar mais aqui puxei a sexta nosso carro está com 351 km por hora eu posso até puxar mais aqui ele foi para 352 muito bom 352 de final mas será que ele chega até 352 vamos dar uma olhada aqui eu vou confirmar vou mandar iniciar a corrida vamos ver como é que está aqui a nossa primeira marcha ficou bom está boa joga a segunda terceira quarta eu estou com o cabo manual e embreagem se quiser eu trago um vídeo ensinando como é que joga assim joguei quinta quinta marcha está de boa joga a sexta volta aqui o bom de cabo manual e embreagem que de sexta marcha eu jogo para a terceira de uma vez você viu né vamos lá quarta de novo quinta eu quero saber se o nosso carro vai chegar a 351 km por hora porque isso aqui é uma das maiores retas que tem na corrida de velocidade então eu quero ver se ele vai chegar lá nessa velocidade máxima ou não a gente vai ver nessa reta aqui que é uma baixada já está em 320 320 vamos ver se vai não 327 330 330 foi o máximo então eu vi que o nosso carro chega no máximo naquela reta 330 lembrando que isso aqui é um exemplo então eu posso vir aqui na minha sexta marcha e colocar aqui e aumentar a aceleração dela né e jogar aqui por exemplo o nosso carro para uns 340 porque para que eu vou colocar 350 se ele não chega até o final da reta melhor aumentar a aceleração você está vendo que eu estou aumentando aqui ó a sexta marcha foi para 342 339 vou colocar 340 342 aí eu estou vendo aqui que dá para me aumentar a aceleração da quinta eu posso aumentar aqui ó aumentei aí tem a quarta aqui ó que eu posso dar aumentada também a gente tem aqui a terceira ó você está vendo está no formato de escadinha a segunda a primeira eu sei que já está boa não vou mexer aí você pode ir regulando aqui aumentando as marchas só que você tem que deixar nesse formato está vendo que é um formato muito bom de escadinha essa aqui é o tipo de configuração que você tem que deixar viu que a primeira marcha está boa largada defina a última marcha eu vi que nessa reta aqui que é uma pista que eu vou levar o carro para a corrida 330 está muito bom aí eu coloco 340 por que eu coloco 340 porque se caso o carro pega um vácuo de alguém ele vai ganhar mais velocidade se eu deixar 330 aqui o máximo ele vai ficar cortando o giro então é bom você deixar um gás para ele respirar então aqui você pode apertar o botão para aceitar você confirmou volta aqui na configuração e se você quer compartilhar sua configuração clica nesse botão que está aí escrito gerenciador de configuração você clica em salvar você clica aqui novamente geralmente a gente coloca nomes em inglês porque a maioria do pessoal que está acostumado a baixar a configuração para a corrida são os gringos então a gente coloca grip que quer dizer aderência a gente coloca circuito que quer dizer que é para a corrida de circuito nesse caso do nosso carro como ele tem uma aderência ele anda bem eu vou colocar a grip aqui eu confirmo aí ele vai salvar a configuração para depois aparecer a opção de compartilhar aqui você clica em compartilhar e sua configuração vai ser compartilhada para todo mundo vamos finalizar o nosso vídeo com a corrida online para a gente concluir aqui o nosso conteúdo lembrando que esse tipo de configuração aqui você nem precisa mais utilizar controle de tração porque como o nosso carro tem a transmissão nas quatro rodas agora a tração nas quatro rodas no caso esse carro aqui ele tem uma melhor distribuição de potência então você não precisa utilizar o controle de tração controle de estabilidade a gente nem utiliza é um item que para mim ele é meio que inútil porque ele não influencia ele mais atrapalha do que ajuda na minha opinião esse tipo de configuração também é muito bom para quem joga de volante para quem joga no teclado para quem joga no controle também para quem joga no automático que precisa de uma relação de marcha que dê uma aceleração mais rápida é muito bom também eu jogo sem controle de tração porque é muito fácil quando você utiliza esse tipo de configuração eu jogo com o câmbio manual e embreagem o freio ABS eu também deixo desligado porque fica melhor para frear fica melhor para você entrar nas curvas esse tipo de conteúdo eu vou ver se eu aprimoro mais ainda essas dicas e trago para você em breve se você realmente quer aprender eu recomendo que você siga aqueles exemplos lá que eu te mostrei a tabelinha e vai fazendo as suas configurações de tonagem que vai chegar um momento que você nem vai precisar ver e você vai conseguir fazer tudo certinho aí vai começar a testar os seus carros no modo online os carros excelentes para fazer curva excelente de velocidade a galera vai querer baixar suas configurações o bacana é que o pessoal anota o seu nome e quando lança outro Forza a galera vai atrás de você para saber se você já está compartilhando as mesmas configurações excelentes que você compartilhava antes então não tem segredo para fazer uma configuração que seja no mínimo boa você está vendo que uma configuração bem simples que a gente fez para o Corvette ele é muito competitivo no modo online lógico que tem um fato também que eu conheço a pista então isso influencia muito eu jogo sem algumas assistências então isso me dá um pouco mais de vantagem então tem vários fatores que determinam o seu resultado na corrida e para mim um dos mais importantes é a questão de configuração de tonagem beleza? eu espero que tenham gostado manda um salve nos comentários se você não é inscrito se inscreva e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.